Olá, sou Célia Chacriabá de Minas Gerais, primeira mulher indígena eleita a deputada federal e a nossa perspectiva é principalmente da defesa da vida, é em defesa do planeta. Enquanto mulher indígena eleita em Minas Gerais, nós entendemos que é importante também nesse momento urgente que a mineração tem matado nossos rios, que a mineração tem ruído as montanhas e eu falo que contra a mineração, somente mulheração. O nosso compromisso principal é com as questões ambientais, é com a cultura, é com as águas, é com a educação e nós juntas com a companheira Sônia Guajajara pela bancada do Cocá estamos mais que preparadas para fazer o enfrentamento com a bancada ruralista. Nós vamos mulherizar, indigenizar e reforçar essa política. Já estamos rompendo com o racismo da ausência e vamos romper também com o projeto da destruição.